A Paz do Senhor Deus estava entrando com um tratado de família na vida dele E a gente não sabia porque a gente tinha começado a namorar em junho E Deus, como Ele tem uma promessa na nossa vida, Ele cumpre no tempo que Ele quer, né? Aí, o pastor Elias Rodrigues falou que Deus estava enviando uma caixinha do céu Tipo uma caixinha de Sedex E dentro desta caixinha estava escrito Paulo, Ivonete e Ariely Paulo é meu esposo, Ariely é minha filha e Ivonete sou eu E foi aí que Deus começou a fazer a obra dEle na nossa vida Quando foi em setembro, no começo de setembro Em agosto, passei por uma luta Que eu sabia que era porque a minha vitória estava chegando A minha mãe na UTI A minha cunhada na UTI E meu pai internado, tudo na mesma semana Mas eu ali forte, vindo para a igreja Buscando, louvando, fazendo a minha parte E como Deus é fiel O Senhor sabe de todas as coisas, né? O Senhor recolheu minha cunhada Para a honra e glória do Senhor Que Ele sabe de tudo, sabe o tempo dEle Minha mãe está bem, pela honra e glória do Senhor Jesus E quando foi no começo de setembro Eu cheguei no Pastor Marcos Falei, Pastor, a gente quer casar Só que só Jesus é a causa A gente não tem nada Aí ele pegou e falou assim Irmã, você não crê na profecia Que o Pastor Elias entregou na sua vida? Eu falei, eu creio Aí o Senhor me levou lá em Hebreus 11 1, ora A fé é a certeza de coisas que se esperam E a convicção de fatos que se não veem Aí eu falei, amém, né? Falei para o meu esposo Então vamos fazer a nossa parte Demos a entrada no casamento Não tinha um centavo Pela honra e glória do Senhor Jesus A gente ganhou muita coisa O Senhor surpreendeu muito a nossa vida Um dia antes do casamento Eu tinha que dar 3.600 reais Para a mulher do buffet A gente não tinha um centavo Para a honra e glória do Senhor Jesus Quando foi na quinta-feira de manhã A gente estava com os 3.680 na mão E pela honra e glória do Senhor Jesus A gente está aqui Dando testemunho do nosso casamento Em cinco meses o Senhor fez noivado Namoro, noivado e casamento Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus Aplausos Obrigado.